Você sabe que o teu ciclo é grande? Ótimo. Então, contrata a gente que se... Aí entra o skill humano também. Não só aquilo que você fez em tempo. Não tenta colocar um vendedor de resultado rápido em processo de venda complexa e de longo prazo. Da mesma forma, se você desenvolver na sua empresa um produto que tem um ciclo menor, não use o mesmo time. Isso é uma puta de um erro que muito cara comece. E é muito comum. Ele vai negligenciar um dos dois. Normalmente ele vai negligenciar o maior. Ele vai negligenciar o de ciclo mais longo ou ele vai negligenciar o de ciclo mais curto porque o de ciclo mais longo tem valor mais alto. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Uma sexta-feira. Chuvosa. Uma pergunta da chuvosa. Um carioca que mora em São Paulo. Também temos algo em comum. A gente se conheceu na época que eu estava como diretor de vendas da RP Flex e eu fui ter uma mentoria contigo sobre como é que a gente prepara um ataque de mercado. Primeiro, explica para a galera que acompanha o Groove Machine King, que é o José Antunes, e o que você está fazendo e o que você já fez. Bom, eu trabalho no mercado de tecnologia da informação há muitos anos. Eu já tenho quase 30 anos de experiência nesse segmento. E o meu grande foco durante todo esse tempo foi no desenvolvimento de empresas. Eu trabalhava em grandes multinacionais, principalmente na área de software. Então, eu era o responsável pela área comercial ou até pela gestão geral da empresa. E aí eu tinha a responsabilidade de desenvolver a empresa no país, fazer todo o processo de contratação, mas principalmente o Goal to Market. O Goal to Market era muito função minha nessas duas empresas. Eu trabalhei numa empresa chamada Dunham Bradstreet Software, que era o braço de software do grupo Dunham Bradstreet, de informações comerciais. E depois, durante a minha última posição formal no mercado corporativo, foi na SAP, na empresa de software alemã, na SAP. Eu entrei nela quando ela começou no Brasil. No primeiro ano dela, eu entrei como diretor comercial. Fiquei lá três anos como diretor comercial. Em 2000, eu assumi a empresa e fiquei até 2008. Saí como presidente da empresa. Cara, e como é que é explicar para o alemão o nosso regime tributário? Olha, a SAP é uma... Isso eu posso falar, porque foi da minha época. A SAP é uma empresa extremamente séria, muito boa. Os alemães tinham tentado entrar no Brasil duas vezes antes. Desistiram porque eles viram que o processo todo de localização do produto para o mercado brasileiro era insano. E se tinha um problema de escalabilidade, se tinha um problema de complexidade, etc. A partir do momento que a economia começou a estabilizar, que você parou de ter hiperinflação, que todo o sistema, aquele sistema de correção monetária, que o seu pai deve saber, mas todo aquele sistema de correção monetária parou de existir, começou a ficar mais viável você entrar. E aí é que entrou, na época, o grande desafio de ver aonde você deveria direcionar os trabalhos de venda da empresa. Nós nunca nos focamos em empresas multinacionais. Interessante. Nós nunca nos focamos em empresas multinacionais, porque as empresas multinacionais, mal ou bem, elas já tinham feito os seus deveres de casa em termos de reestruturação dos seus processos de negócio. Elas são empresas globais. Então, elas tinham processos bastante estruturados, etc. Já as empresas nacionais, que na época tinham vindo de um período de reserva de mercado, elas não tinham este trabalho muito bem feito. Elas tinham um trabalho feito de... Eram muito eficientes para aquela realidade. A partir do momento que a realidade mudou, que ela tinha que se enfrentar agora com correntes multinacionais, etc., ela tinha que fazer o dever de casa. Então, para ela, a dor da reestruturação era mais premente do que para as empresas multinacionais. Então, nós nos focamos. Ou seja, você consegue vender remédio para quem está com dor. Total. Então, o foco... Tinha sombra da chegada do... Tinha sombra da multinacional. Eles tinham a grande ameaça deles. E aí, o que nós fizemos foi... A gente teve que trabalhar em algumas frentes. Isso para alguns dos seus clientes, ou para alguma das empresas com quem você conversa, isso é interessante. A empresa, ela tinha uma característica de ter um produto muito grande e muito abrangente. Teoricamente, atendendo a todos... Aliás, teoricamente não. Ele atendia a todos os mercados o mesmo produto. Só que na hora que você vai falar com o cliente, você tem que adaptar isto, aquilo que o cliente consegue entender. Ele não vive de comprar software, ele não vive de analisar software, ele vive do negócio dele. Então, se você não conseguir traduzir para a realidade dele, fica muito difícil dele compreender o que você está falando, o número um. E o número dois, de dar valor ao que você está falando. Então, a gente trabalhava em duas frentes. Primeira frente, a gente olhava o mercado e via quais eram os segmentos da economia que estavam ou deslanchando porque tinham um crescimento significativo, ou que estavam mais ameaçados porque tinham os concorrentes multinacionais chegando, ou que tinham qualquer tipo de desafio que os impeliria a tomar uma decisão em cima do processo de implantação de um grande software de ERP. Determinados esses segmentos, a gente não tentava jamais atacar o mercado inteiro, a gente se focava, a gente estruturava a parte comercial em os vendedores, o pessoal de relacionamento, o pessoal que tinha o conhecimento técnico da solução e que conseguia traduzir o conhecimento técnico da solução para aquela indústria, para as duas, três indústrias, quatro que a gente tinha determinado como prioritárias, e a gente preparava todo o discurso da empresa para atacar aquilo muito fortemente no processo de venda. Selecionava eventos ou fazíamos os nossos, determinava quem eram os clientes potenciais, o mercado, mapeava, concorrente, todo esse trabalho era feito previamente e acompanhado ao longo do ano. Então, você tinha o pessoal de vendas, que trabalhava diretamente no relacionamento com essas plantas, e o pessoal de pré-vendas, que conseguia fazer a adaptação do discurso técnico para aquilo que o cliente fazia. Esse foi talvez o grande diferencial da gente, a gente não tentou atacar tudo, a gente focou, a gente fazia uma análise forte, pesada, com conversa com economistas, com tudo para determinar quais eram as unidades, os segmentos da economia que tinham mais chance, que iam bombar, pelo menos apostávamos, tivemos muitos sucessos, tivemos algumas vezes que a gente demorou mais do que a gente imaginava, mas se você fizer isso, você precisa de estratégia. E para que você precisa de estratégia? Você precisa de estratégia porque os recursos são finitos. Se você tiver recurso infinito, que ninguém tem, você não precisa de estratégia, você vai jogar xadrez. Para cada peça que eu te comer, alguém vai e repõe para você, você não precisa de estratégia, você vai me ganhar uma hora ou outra. Agora, a partir do momento que você tem recursos finitos, você tem que ter estratégia. E aí você monta essa estratégia e desenvolve esse trabalho. Esse foi o meu trabalho no início. Hoje, eu tenho uma empresa, chama-se Global BDP, e o que a gente faz, a gente traz empresas de tecnologia do exterior para o Brasil. O Brasil tem uma característica bem interessante. O Brasil, ele é um país com um mercado muito grande, mas muito pouca pesquisa e desenvolvimento. Não está no nível que nós mereceríamos estar. E tem alguns países no mundo, hoje nós somos 100% focados em Israel, onde Israel é uma famosa startup nation, é um país que tem um volume monstruoso de pesquisa e desenvolvimento, e um mercado muito fraco, muito pequeno. Então, toda a empresa lá, ela nasce global. Ela nasce para o mundo. Ela nasce para atender mercado americano, mercado europeu, e o mercado brasileiro é um mercado que em alguns segmentos é fantástico para eles. Animal, animal. Agora, eu lembro que, você não vai lembrar disso, mas primeiro você me deu uma porrada, que você falou assim, cara, você quer dobrar de tamanho e ainda estruturar, você lembra disso? Você não é uma startup, você já está grandinho. Ou você estrutura, ou você dobra. Você nunca vai conseguir fazer. Batata, tomei naquele lugar. Não consegui fazer os dois. Mas me marcou muito. Aliás, eu me lembro, você me falou assim, o meu desafio é dobrar. Eu digo, hã? Quanto tempo? Ele falou, não, um ano. Eu digo, ah, tá. Tem que estruturar. Eu digo, ah, tá. Quem pagou o almoço é você, né? Foi, foi, foi. Mas foi muito gratificante. Foi legal a gente ter mantido esse contato. E, putz, aprendo muito contigo, cara. Mas o que eu vejo com frequência, isso que você falou, que é um erro muito comum das empresas. E eu acho que quando o cara tem um produto abrangente, é mais difícil ainda, ele conseguir trabalhar essa abstração, de achar, cara, para onde que está, né? Qual a direção que eu tenho que ir? E eu acho que você se especializou muito nisso ao longo do tempo. E eu acho que para você é meio que intuitivo de para onde. Cara, eu vou focar nessa. Você me falou da privatização das telecoms. Que vocês só lá fizeram um template, puh, atacou todo mundo. Depois, o IPO das construtoras. Você tinha uma tese muito clara de como você ia fazer esse ataque. Mas vamos dar um passo atrás. Eu estou em uma enterprise, quero entrar no mercado. Cara, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para depois preparar minha força de venda, para depois efetivamente fazer o ataque? Bom, a primeira coisa que eu... Vamos lá. Vamos separar em dois tipos de organização, tá? Uma organização, ou um discurso, ou uma conversa que você tem é quando você fala com um empreendedor. Mesmo que ele seja um empreendedor já de algum sucesso. O empreendedor, ele tem uma dificuldade natural, absolutamente natural e compreensível, de conseguir segmentar uma indústria para ele atacar. Porque ele é o criador do produto, ele é o criador do circuito. De uma paixão, né? Igual o filho, né? Isso. Então, para ele, aquilo atende a tudo. E esse é o primeiro grande erro. E outra, ele tem uma capacidade muito grande de entender o produto dele, de entender o mercado para onde vai o produto dele e principalmente de assumir risco. Então, ele consegue olhar um desafio e dizer assim, eu consigo fazer aquilo, eu vou lá fazer. Qual é o grande... e faz. Qual é o grande desafio? O desafio é você escalar isso. Essas características, elas não são terceirizáveis. Você não consegue terceirizar isso para uma equipe de vendas. Então, a única forma que você consegue fazer é se você realmente segmentar a atividade. Você vai ter o cara de vendas, você vai ter o cara de pré-vendas e você vai assumir em qual o segmento. Qual o segmento que você vai? O segmento que está desenvolvido, que está claramente para você ou que os teus estudos demonstram que é o segmento que mais tem chance de ter necessidade do teu produto. Não é que quer. Entendeu? É muito importante que você tenha essa visão muito clara na tua cabeça. A pior coisa do mundo é você ter uma solução em busca de um problema. Entendeu? Então, você tem a solução, você tem a solução muito sensacional. Não, ninguém sofre. Eu tenho a solução. Você tem um problema? Você viu ele por aí? A melhor coisa é você estudar, se o teu produto é tão abrangente assim, e se não for, se ele for um produto de nicho, qual segmento está tendo problema ou terá muito breve problema para aquele tipo de solução que você tem. E é difícil fazer isso. Eu já tive, eu sou, você sabe, mentor Endeavor há muitos anos. É muito difícil, porque quando você fala isso com o empreendedor, ele diz assim, ah, por exemplo, hospital. Meu produto resolve o hospital. Eu digo, então como se ele resolve? Mas você sabe se o hospital está precisando? Entendeu? Não, porque eu posso fazer tal e tal e tal coisa e está bom, mas dentro das prioridades do hospital, esta é uma? Ou do hospital, ou de uma companhia aérea, entendeu? Como quem diz, olha só que coisa sensacional. Se eu fizer, se eu colocar isso aqui na empresa, ele vai economizar tanto. Ele diz assim, este não é o desafio dele. O dono da empresa, neste momento, está pensando não em quanto que ele vai economizar ali, porque ele tem uma lei que pode ser votada no Congresso que pode dar um prejuízo muito maior, porque ele tem um mercado que ele pode ganhar em algum lugar. Então o foco dele não está. Por mais que isso gere valor agregado, tem outras coisas que geram mais valor agregado para ele. Então, você determinar qual é o segmento onde você vai estar trazendo valor efetivo, mesmo que não seja o que você mais gosta. Porque não tem nada que você vai gostar menos do que não ter resultado. E como eu sempre digo, você já ouviu essa frase, quando você não vende, coisas terríveis acontecem. Essa é a frase ótima que eu aprendi. É a meia lição de venda. Mas, Antônio, é muito intuitivo para você achar esse movimento. Cara, isso é difícil para caramba. Saber para onde o mercado está indo e frente às possíveis oportunidades que você tem. Cara, é um jogo quase que, sei lá, de roleta, não? Sim. 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 Mas aí, mais uma vez, aí vai do empreendedor, vai da tua equipe executiva da empresa, de conseguir ter o processo natural de abstração necessário. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou trabalhar o meu possibilidade de negócio de daqui a um, dois anos. Eu não vou nos clientes, nos primeiros momentos, sentar com eles para vender o meu produto. Porque senão eu já decidi. eu tenho que ir lá para conversar com eles e entender as necessidades deles. Ok? Então, vamos colocar assim, o melhor, um bom vendedor, ele apresenta bem o produto, etc. e tal. Um bom estrategista comercial, no fundo, isso serve até para o vendedor, ele tem duas orelhas e uma boca e usa nessa proporção. Ou seja, ele tem que ouvir muito mais do que fala. Ele tem que aprender, ele tem que gostar de entender o negócio do cidadão. Hoje, se eu sentar com você e conversar, obviamente, com um nível muito baixo de conhecimento, muito superficial, mas eu consigo entender como funciona a maioria dos segmentos nas quais nós atendemos. A indústria. Qual é o desafio da indústria? Quais são os maiores pain points? E isso, você vai desenvolvendo uma experiência e uma, como você diz assim, a coisa se torna quase intuitiva, de você chegar para mim e dizer assim, olha, eu preciso fazer, eu conversei com o cliente e o cliente diz, não, porque os nossos desafios são esse, aquele, aquele outro. E você ali dentro, você diz, eu não sou prioridade para esse cara, portanto, esquece. Eu não sou e não vou ser. Ou o meu produto, se embrulhado ou envelopado ou customizado desta forma, vai atender esse mercado, vai atender este cara. Aí a segunda pergunta é, se atender esse cara atende todo mundo? Ah, atende todo mundo. É realmente a dor dele, não é uma dor da empresa dele. É uma dor da empresa dele, mas que representa uma realidade do mercado. Maravilha, cara. Você achou, você tem uma grande chance de achar um Golden Point. agora, isto é uma coisa que tende a se perenizar, a ter uma sequência de tempo? Teve várias coisas algum tempo atrás, eu vou te dar um exemplo. lembra da época que estava faltando água aqui em São Paulo? Lembra? Só se falava na situação da falta de água. Levou um ano. Você podia ter montado toda uma estrutura para resolver aquilo. Eu estou dando um exemplo, digamos assim, uma fantasia, mas se você pegar, tem coisas que existem que são muito momentâneas. então não adianta você se estruturar todo para um negócio que daqui a um ano o mercado não existe mais. Entendeu? Então essa é outra coisa que você determina. Olha, isso é um, como é que chama? Uma corrida de 100 metros? É uma prova de 100 metros rasgos ou é uma maratona? E aí você se estrutura de forma diferente. O que não quer dizer que você não tem que atender o de 100 metros. Só que eu tenho tempo para estruturar e todo o teu processo de venda, todo o teu processo de levantamento de oportunidade, toda a linha de generência. O teu processo de venda tem que ser muito rápido para poder. Agora, se tem um produto que leva um ano para vender num negócio que vai durar três, já é muito complicado. Agora, antes da gente começar, você estava conversando um pouco sobre a tua estratégia com Israel e tal. E conta um pouco sobre esse teu processo de, cara, se pegou uma tecnologia nova. Como é que você vai trazer isso para cá? Como é que você vai introduzir ele no mercado brasileiro? Ainda mais, não sei se tem uma barreira pelo fato do cara estar longe, do cara ficar inseguro com o suporte. Algumas coisas sim. O grande... Mais uma vez, eu estou te falando isso e é a minha experiência. Hoje, o primeiro grande desafio é você não se apaixonar pelo produto. Deve ser umas coisas fantásticas. Tem coisas que são sensacionais. então você se apaixona pelo produto com muita facilidade. Quando, na verdade, você tem que se apaixonar pelo problema. Eu tenho que me apaixonar pelo problema e aí sim buscar uma solução para resolver essa minha paixão mal que eu sou. Vamos chamar assim. Mas então, o que a gente tem feito é isso. Aprendemos. Nós estamos há dois anos e meio, três, fazendo isso. É um processo bem difícil. 99% das pessoas se apaixonam pelo produto. E aí, o que a gente faz é a gente vai lá, ouve, vê um monte. A gente já avaliou mais de 250 empresas dos segmentos mais diversos. A gente volta ao Brasil, a gente conversa com os executivos. A gente faz isso o tempo inteiro. Isso faz parte... uma sensibilidade disso. a gente já vai conversar com isso. A gente olha os segmentos e diz assim, esse segmento tem desafios. Por exemplo, se dizer assim, agribusiness no Brasil. Ah, qual é o desafio do agribusiness no Brasil? O desafio do agribusiness no Brasil é aumento de produtividade. Dá para aumentar a área plantada? Até dá. Até dá. Mas, o que a gente tinha de crescer muito já cresceu. Ainda tem espaço, mas a terra já não é tão barata assim. Então, eu tenho que começar a produzir mais no mesmo. E aí, eu tenho um processo como houve na indústria, agora no agribusiness, que é de monitoramento do meu processo produtivo. Eu já fiz tecnologias fantásticas no Brasil, tem tecnologias fantásticas na área de sementes, na área de qualidade, na área de processo de plantio, tudo. Agora, eu preciso monitorar o meu processo, como se eu estivesse numa indústria. Processo de monitoramento envolve tecnologia, para monitorar o solo, monitorar o crescimento, monitorar a logística. Isso envolve tecnologia. E isso, a gente não tem tanto assim. Aí, nós estamos buscando coisa em Israel. Parte de cyber security, a mesma coisa. Nós temos vão hackers brasileiros, até... Não sei se estão tão bons quanto os russos. É difícil. Pessoal da Coreia, lá tem coisas muito interessantes. E aí, o que a gente faz é isso. A gente está o tempo inteiro conversando com os executivos aqui, cada vez que eu vou conversar com uma empresa. Mesmo que seja para apresentar uma solução de agro, eu estou ouvindo deles... Demanda. Demandas do... Qual vai ser o seu desafio amanhã? Como é que você está bom? Imagina que você produziu paca. Você não vai ter problema de logística? Ah, é isso aí, no futuro vai ser... Opa! Ele já me deu uma dica. Aí você vai fazendo uma construção mental de para onde está indo, acompanhe as tendências mundiais, o que mais está acontecendo no mundo. O Brasil não é mais um país, uma ilha. O Brasil está absolutamente inserido no mercado mundial, com pequenas exceções, mas o resto que acontece lá fora afeta Brasil. Então, se você já vai acompanhando, já vai vendo que logo, logo essa coisa chega aqui, essa necessidade. E aí a gente começa a determinar o que que a gente vai trazer. E você considera que os caras estão quantos anos à nossa frente lá, cara? Muito? Sério mesmo? Então. Cara, Israel seria um programa à parte. Eu também não seria nem a melhor pessoa para dissertar sobre isso. Isso que veio a tese, cara. O que você escolheu os caras? Pelo fato de não ter mercado, que eles são bons técnicos para caralho. E porque eles nascem internacionais. Entendi. Entendeu? É diferente de você buscar uma tecnologia americana ou tudo que tem seu lado bom e seu lado ruim. Você pega uma tecnologia americana ou você pega uma tecnologia europeia, eles vêm para cá depois que eles já estão atendidos, já tem uma certa penetração de mercado lá. Então, a empresa já vem para cá com um tamanho tal que ela já vem às vezes muito complicada em termos de regra para se adaptar para a necessidade. Lá eu consigo negociar o cara. Esse é o good side. Qual é o bad side disso? A empresa é muito nova. Então, a mortalidade é altíssima. Não só a mortalidade é alta, como ninguém ouviu falar. O teu processo de convencimento é muito maior. Nesse momento está bom porque o Brasil está entendendo que Israel é um parceiro comercial significativo e muito importante. E realmente Israel mesmo está apaixonada pelo Brasil. Você viu o próprio acidente de Brumadim que eles mandaram os técnicos. Eles fazem isso. E eles têm uma característica muito interessante e aí é uma visão minha. Lá, todo mundo serve o exército. 100% da população. É obrigatório. Então o jovem com 17 anos de idade entra no exército e fica até os 21. Até os 20, 21. Então, ele não faz faculdade. Ele faz exército. Caraca. Aí depois que ele sai do exército com 20 anos, desculpa, dos 17 aos 20, sai com 20, ele, em geral, faz um mochilão, roda o mundo, vai ver o mundo. Aos 21, ele entra na faculdade. Quer dizer, ele entra na faculdade quando a gente está saindo. Só que ele entra na faculdade já tendo vivido a experiência tecnológica no exército, ele entra tendo vivido o mundo e ele já sabe exatamente o que ele vai fazer dentro da faculdade, para que ele vai usar aquele conhecimento. Ele tem um conhecimento prático. A gente sai da faculdade, a gente entra na faculdade sem saber o que quer e sai da faculdade sabendo menos ainda. Estou exagerando, é óbvio, mas essa característica e outra, o país, ele é um país onde ele tem uma característica geopolítica muito complexa. Os seus vizinhos são vizinhos hostis, a grande maioria dele hostis, então a única forma dele conseguir se manter é com tecnologia. Então o investimento do israelense, de Israel, em tecnologia, até para a defesa é muito grande. E aí ele, como o jovem usou isso durante o período dele de militar, ele já sai com esse conhecimento e sabendo no que ele pode usar aquilo e vai fazer a faculdade nesse sentido. Saiu, ele monta a empresa dele. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu acho que alguma coisa perde 40, 45% do PIB do país. Do PIB. vem de pesquisa, desenvolvimento, investimentos de empresas. Caraca. Se você pega, por exemplo, grandes empresas mundiais de tecnologia que têm centros de desenvolvimento em Israel, e eu estou falando de empresas como Google, Facebook, SAP, Oracle, IBM, Microsoft, todas. eles têm mais de 250 empresas mundiais de tecnologias com centro de desenvolvimento em Israel. Caraca. Coisa que a gente não consegue sonhar. Entendeu? Eles são um país tecnologicamente muito avançado, eles se dedicam muito a isso, eles têm um nível de empreendedorismo muito grande, e é uma coisa que vai fazer muito bem para o Brasil, porque a gente não nos falta competência, nos falta alguma coisa de estudo, educação, de formação e tudo, mas não nos falta competência, muito menos nos falta criatividade e você poder usar esta sinergia, eu acho que vai ser muito bom, como seria muito bom para os Estados Unidos, mas são países que já são grandes por natureza, entendeu? Você aprender com Israel e usar dentro do potencial que o nosso país tem, que é uma coisa fantástica, admirável. Animal, animal. Para fechar o nosso papo, Antunes, assim, a gente, você acompanha esse movimento, você viu, surgiu o Aaron Ross, surgiu muito conteúdo falando sobre vendas, mas em especial para pequenas e médias e a tua bagagem é muito mais enterprise. Um dos grandes problemas que eu tenho quando eu pego um projeto enterprise é que pelo ciclo de venda ser muito mais longo, você leva muito tempo para aprender, para saber o que funciona e o que não funciona. Imagina, você começou a negociar até o cara fechar para você entender se aquilo ali foi um bom deal ou não, seis a um ano, quanto tempo leva o médio? Um só ter desse, eu já tive casos de levar três anos a quatro anos para fazer uma venda. não é o padrão, padrão, longo prazo hoje, se você considerar de seis meses a um ano, é um projeto. Verdade, tem um desafio, mas você tem que preparar a estrutura da sua empresa para isso, você sabe que o teu ciclo é grande? Ótimo, então contrata a gente que se, aí entra o esquilo humano também, não só aquilo que você fez em tempo. é, não tenta colocar um vendedor de resultado rápido em processo de venda complexa e de longo prazo. Da mesma forma, se você desenvolver na sua empresa um produto que tem um ciclo menor, não usa o mesmo time. Isso é uma puta do erro que muito cara comete, né? E é muito comum. O cara vai, ou ele vai negligenciar um dos dois, normalmente ele vai negligenciar o maior, né? Ele vai negligenciar o de ciclo mais longo, né? Ou ele vai negligenciar o de ciclo mais curto porque o de ciclo mais longo tem valor mais alto. E não tem jeito, ninguém consegue ser fiel a dois senhores. Ou eu sou um maratonista ou eu sou um cemétrico rádio. Não vi ainda, não conheci nos meus 30 anos de experiência alguém que tenha navegado com muita tranquilidade nesses dois mundos. Entendeu? Um mesmo profissional que eu digo. O cara ou tem características daqui ou tem características daqui. E são válidos, são bons do mesmo jeito, tem que ser respeitados e muito bem tratados. Agora, dado a condição de trabalhar. Entendeu? E esse é o desafio do executivo, do vice-presidente comercial, do vice-presidente estratégia, do dono da empresa, do presidente, é entender esta característica, essa característica de soft skills, vamos chamar assim. O hard skill é conhecimento de venda. O soft skill é a resiliência, a capacidade de se relacionar com um grande volume de pessoas dentro de uma organização, quando você está falando de vendas de longo prazo. Já no venda de curto prazo é rapidamente dizer quem é que toma decisão lá dentro e sair com o abraço, vamos chamar assim. Aqui não. Aqui você entender que existe todo um ciclo de tomada de decisão, existe toda uma hierarquia dentro da empresa, qual é o papel de cada player dentro do processo de compra e saber navegar por isso. São dois skills diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E você, assim, pelo que a gente conversou, hoje a tua estratégia está, principalmente para o enterprise, está muito ancorada em relacionamento. você acredita que dá para fazer isso a frio ou você precisa ter alguém para abrir porta principalmente para vender lá em cima? Você precisa, vamos lá, o relacionamento me permite chegar no presidente da empresa e dizer eu tenho esta solução. Ele pode dizer para mim gostei, mas se a solução for um pouco técnica ou um pouco técnica demais, ele vai dizer agora você conversa com a minha equipe e convence a minha equipe. Nenhum presidente vai dificilmente numa estrutura organizada, com hierarquia, com processos, ele vai ser o último, ele tenderá a ser o último a tentar quebrar os processos. Ele até tem poder para, mas se começar a usar esse poder ele tem um problema. então ele começa ele começa a delegar isso para baixo e aí você tem um processo natural de venda. Só o conhecimento não resolve o teu problema. Você tem que ter o conhecimento e tem que estar estruturado para atender. Agora, a gente sempre está se focando em empresas que são muito grandes até porque para fazer sentido daquela solução valer a pena para elas. A gente está se focando no large enterprise mesmo. Animal. Antônio, obrigado demais por essa pergunta. Tiago, obrigado a você. Adorei. Muito bom te ver. Obrigado aí por essa oportunidade. Eu espero que você continue bombando como você olhava. O potencial está na cara. Tamo junto.